E ainda falando de acidentes, houve um número alarmante no fim de semana, tanto nas rodovias federais quanto nas estaduais. E olha que nem teve feriado, viu? É, só a Polícia Rodoviária Federal registrou 30 acidentes em Jaraguá. Quatro pessoas morreram numa batida entre dois carros. A maioria da mesma família. E um vereador vítima desse mesmo acidente está na UTI em estado grave. Já na região metropolitana aqui de Goiânia, um motociclista e um pedestre também morreram no mesmo acidente. A quarta morte foi confirmada no domingo. O homem estava num hospital de Jaraguá. Só na sexta foram três vítimas fatais do mesmo acidente. Avó, neto e filha. A batida foi na BR-153, entre a cidade e Rialma. Envolveu dois carros. O vereador de Nova Glória, Alansiel Moraes, continua internado, gravemente ferido. Já no sábado, um caminhão bitrem, carregado de etanol, se chocou com uma carreta baú, resultando em um grave incêndio na BR-020 em Formosa, no entorno do Distrito Federal. O motorista de um dos veículos conseguiu escapar das chamas. O outro não foi encontrado, no momento em que o resgate atendeu a ocorrência. Por ser um fim de semana, sem feriado e ainda longe do período de férias, chamou muita atenção o número de ocorrências nas estradas de Goiás. Só a superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui do estado contabilizou 30 acidentes, com 42 vítimas e 5 mortes. Importante ressaltar ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade e, principalmente, essas viagens noturnas. O que mais chama a atenção da polícia são crianças sendo transportadas em desacordo com a lei da cadeirinha, veículos trazendo cargas junto com passageiros e, especialmente, a não utilização do cinto de segurança. Nas rodovias estaduais, também foram registrados acidentes. Na GO070, um pedestre morreu atropelado por uma moto ao tentar atravessar a rodovia. O motociclista também não resistiu. O motociclista foi ultrapassar pela esquerda numa faixa que não dava direito à ultrapassagem e o pedestre também estava atravessando num local que não é permitido a travessia. Portanto, de imediato, nós acreditamos que houve falha das duas pessoas. O alerta para atenção e respeito às leis de trânsito é reforçado a todos que, de alguma maneira, forem pegar a estrada. A preocupação é grande e ainda faltam duas semanas para as férias. Nós temos que lembrar que a velocidade da via é muito importante, a não utilização de álcool, a sinalização, respeitar a sinalização. Como já diziam nossos pais há muito tempo atrás, mais vale perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Então, assim, as diligências necessárias, para isso que há necessidade da Carteira Nacional de Habilitação, exatamente para que o condutor esteja apto a dirigir. Logo, ele deve dirigir utilizando todos os conhecimentos que foram lhe dados. É importante lembrar que estamos ainda longe do começo das férias escolares. Fundamentalmente, o condutor precisa estar atento em respeitar as leis de trânsito.